Tem ver? Oi Alô O que é? Vê, eu vou guardando a gente Tem um cafezinho, hoje eu vou guardar a sua dada, ok? Esperando a gente, não precisa ter uma hora Oi Vê, Luiz Vê, Luizê, eu vou cortando essa pandemia para o ananás e guardando a casa com a minha esposa de arte, ok? Agora eu sou aquele So que ela, o ananás tem uma boa saúde Eu que sou a minha dor e queremos Com a minha boca O batom deve ser com a vizinha, ok? A minha esposa de alô Olha Vê Quê você quer me pedir, por favor Vinha Vinha Vinha, 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 vinha Fica para o filho, só o ananás Que você? O que é outro lugar? Eu vou querer por aqui. É para o avô. Ali. Que ele não vai pegar ainda. Ele está aqui no negócio. É para o avô, Cascari. Olha. Espetáculo. Vamos dar uma hora para ele com o filho. Ele é para o mago de escola. Sim, para o mago de escola. Tá ligado? Velho. Então, eu vou querer esse mago de escola. Não dá até a chave ainda. Eu vou achar ele entrei. O que é? E tem a gelera e o ananas. Eu não sei. Tem a gelera e o ananas. Eu vou achar ele. Ok. Então, eu vou pegar o ananas. Toma um café. E o ananas. Então, eu vou pegar o ananas. Pega o camis. Entra. Agora, não é para o amor de escola, Joey. Não tem a gelera e você vai querer me fazer. Não. Não. Não tem que ir para. Você está comprando um do amor para mim. mas não é assim que eu estou com os acarados eu não comecei a comprar roupa não eu não sei mais quem está comprando roupa minha roupa é filho eu não compro salário e pôr de cima a boca passa vergonha eu sou eu vou usar em mim que ele não tem mais de mangas vou comer para mim e crescer que ele não tem mais de mangas eu não faço vergonha eu gosto eu não vou mangas, qual é? água mangas vamo, tem uma coisa para você, espetávamos vamo vamo espetávamos vamo vamo ele para tomar, para virte para não ficar com a cabeça não, não 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 para morrer que não tem mais de mangas para eu sair de mim vamos trazer para nós vamos 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 toma ele, não tem mais de mangas não 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 mas vai vai não vou sal wilderness aqui eu O que é? Opa, amor, me arresto. Boa rapaz, botou ele aqui para o tônico, você ainda não? Não, quer que ela não. Só foi o tempo que ele ia pôr de turma. A gente trabalha com a cor de trânsito. Ele vai ser com a cor de trânsito. Uma camiseta roda. Onde você namora aí, ó? Aquele menino trabalhando com ele. O patrão está com a cor comigo trabalhando. Dizem-me, olha. Se eu com a camiseta roda, eu vou virar, amor. Boa saúde, ó. Isso é empado, meu amor.